Bom pessoal, seguinte, nesse vídeo vamos remover esse comando simples, original aqui do Ford 5610 e instalar um comando duplo, que é aquele comando que estava no Ford 4600. Desde quando eu removi do Ford 4600 aquela vez que eu estava mexendo no hidráulico, eu não voltei mais lá para ele. Como lá usa pouco, então vou colocar ele aqui no 5610, que é um pouco mais útil para a gente. É isso aí pessoal, então esse é o comando original, original não, esse é o comando que eu comprei aquela vez lá na internet, do jeito que está aí, daí a ideia pessoal é pegar e remover simplesmente o bloco de comando daqui do suporte original e adicionar aquele comando no suporte lateral aqui, do jeito que está. também tem que comprar mais duas mangueiras hidráulicas, porque o comando aqui é simples, que está aqui atrás. daí pessoal, a ideia é colocar aquele bloquinho de engate rápido, aquele bloco de engate aqui atrás e colocar mais duas mangueiras, daí fica 100%. aqui no meu aqui as mangueiras passam por debaixo aqui do estribo, pela lateral, sobe atrás do freio de mão e vai lá nos engates. Então essa é a ideia aqui para a gente fazer hoje aqui pessoal. Esse é pessoal, esse comando aqui é o comando que veio com ele de fábrica, quer dizer de fábrica não, que veio da concessionária com ele. Se eu não me engano pessoal, esse é um comando do tipo tatu, comando lateral que o pessoal vendia na época. E é isso aí, a ligação dele aqui está em ligação independente do sistema de levante, ou seja, eu tenho que enforcar o sistema de levante para funcionar ele. só que mais para frente vou fazer um vídeo ensinando vocês como ligar o sistema tudo junto, mas isso é uma outra história. Então pessoal, essa é a ideia, aqui a furação, me parece que a furação é quase que igual aquela furação ali, mas se for é um pouquinho de diferença, daí se tiver que mudar alguma furação, eu adiciono outro furo aqui no suporte. Isso é pessoal, então vou ter que mandar fazer duas mangueiras hidráulicas igualzinhas, igualzinha a essa que está indo lá para trás, e colocar aqui junto com elas. Isso é pessoal, acho que do restante aqui é quase que igual, acho que muda aqui um pouquinho mais curto aqui o suporte, suporte não, a rosca aqui do engate aqui, ele quem prende, no caso, são essas presilhas aqui ó, e nesse aqui que é original, ele é preso pela, por essa porca, por esse tubinho e essa porca aqui ó, então já é um pouquinho diferente. gente, eu vou ver certinho aqui, para poder fazer a mangueira hidráulica de acordo com o que eu quero. É isso aí, eu também vou remover aqui para você poder ver se serve aquele suporte aqui, se não vai esbarrar por acaso aqui na manivela do regulagem lateral. isso aí pessoal, então vamos para o vídeo, vou dar um corte aqui no vídeo, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Bom pessoal, fiz a remoção da porca, que segura o suporte do comando simples aqui, para dar um pouco de espaço para poder ver se o suporte serve aqui, o suporte duplo. Então pessoal, é o seguinte ó, se eu for colocar ali ó, tá lá naquele ponto onde que é o parafuso que vai lá poder prender o suporte, porém ele vai esbarrar bem aqui na manivela do, da regulagem da inclinação lateral do hidráulico. Então não dá certo dessa forma, daria certo se eu fosse colocar esse comando para o lado de cá, daí aqui como não tem a manivela linha, a gente tem basicamente uns dois dedos de espaço aqui, então aqui ele subiria tranquilamente o hidráulico sem estrovar, só que aí eu não tenho mangueira para chegar para o outro lado. Qual que seria a outra opção? Então, eu modificar o suporte aqui, esse é um suporte simples, e no lugar de eu fazer a ligação assim ó, com duas vias laterais, eu adicionaria mais um suporte acima desse, ou seja, eu pegaria uma outra chapa metálica com dois furos e ele ficaria, no caso, dois engates rápidos para cima. Então daqui, não estrovaria nada, ele ficaria longe do levante de hidráulico, ficaria nessa altura aqui mais ou menos, então não incomodaria em nada com relação a isso. Então essa seria a segunda ideia, então eu teria que arrumar uma outra chapa com furação dessa forma aqui e soldar aqui em cima para ficar nesse ponto mais ou menos de altura. E esse pessoal, então essa é a nossa outra ideia para colocar o suporte aí. E é isso aí pessoal. Bom pessoal, seguinte ó, removi uma das mangueiras que saiu do comando para os engates lá de trás, para comprar uma mangueira mais ou menos igual, do tamanho um pouquinho maior, para bater certinho da forma que eu quero. ou seja, está aqui a mangueira nova, mandei fazer com cerca de uns 5 cm mais comprido, por quê? Quando a mangueira passa aqui por debaixo e lá atrás dos engates, os engates novos vão ficar acima do engate antigo, eu quero fazer um suporte acima dele. Cada vez que eu subo a mangueira aqui, então ela perde um pouquinho do comprimento, então mandei fazer uns 5 cm maior para não ter problema de ficar talvez o engate forçando para frente ou para trás. Então por isso que eu mandei fazer um pouco maior. Aquela mangueira ali pessoal, saiu cerca de uns R$ 54,00 o metro mais o engate. Então essas duas mangueiras de 1,80m cada ficaram no total R$ 360,00. Então esse foi o preço da mangueira. A mangueira é igual a que estava aqui, não precisaria ser dessa forma. O sistema do Ford aqui original, pressão mais ou menos de 180 bar de pressão, porém eu fiz a mangueira igual da que eu tinha colocado aqui no comando quando eu arrumei elas. Essa é a original do comando e essa foi a que eu fiz há cerca de uns 6 anos atrás. Então ela tem uma pressão máxima de trabalho de 4.000 PSI de pressão. Opa, cadê aqui? Vamos ver se foca aqui a câmera. 4.000 PSI de pressão ou 275 bar de pressão. Daí eu peguei e mandei fazer igual só para poder ficar o sistema igualadinho aqui. Então, mais dois nips que eu comprei para rosquear a mangueira no comando, nesse comando aqui. Por quê? Esse comando original do Ford, pessoal, ele parafusa um nip aqui atrás do engate, depois tem uma ruela e depois a própria mangueira aperta a ruela contra o suporte. Daí ele fica firme, não mexe. Já esse aqui, pessoal, ele é travado de uma forma mais simples através desse anel de pressão. É mais fácil do cara poder mexer, o cara tira o anel aqui e tira ele para frente e para trás. Porém, eu quero deixar o suporte igual ao original. Daí eu vou colocar esse nip aqui, igual esse aqui de baixo, para ele poder travar no suporte. Então, o cara apertou ele com a chave, travou e já era. Ele fica 100% travado, não mexe. Então, essa é a ideia mais ou menos. Comprei a mangueira um pouco maior, porque as mangueiras vão vir acima dessas que estão aqui. Então, para não ficar forçando em algum ponto, então eu coloquei um pouquinho maior. Se caso sobrar um pouco de mangueira, eu faço uma curvinha lá por debaixo. Travo certinho lá, não incomoda ninguém. Agora, se faltasse mangueira, aí ficava meio complicado. Esse aí, pessoal. Então, essa é a ideia. Então, vai ficar um engate em cima do outro. Esse aí, pessoal. Vou pegar aqui, vou desmontar esse comando que está aqui nesse suporte e fazer a medição lá no suporte original do Ford. Eu creio que a furação, se não bater, vai ficar bem próximo da furação original ali. E esse aí, pessoal. Então, essa é a nossa maluquice de hoje aqui. Vou dar um corte no vídeo aqui, vou começar a mexer aqui. Daqui a pouco voltamos. Bom, está aqui, já fiz a remoção do comando simples. Está ali o bicho velho. Daí aqui o comando duplo, pessoal. Já também fiz a remoção das mangueiras que vieram com ele. Daí vou tirar o parafuso que prende ele no suporte e colocar aqui. E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal. Resultado da nossa armação. Já removi aqui a chapa de suporte. Eu falei que a furação quase ia bater. Porém, temos um probleminha. A furação dele é bem mais para fora. A largura é exatamente a mesma do suporte. Porém, uma furação vai estar aqui, quase que aqui na quina. E a outra furação, ele vai estar para cá daquele furo ali. Vou colocar um pouco mais para trás ali. Então, ele é um dedo mais para cima e mais para o lado. Então, eu vou ter que pegar a furadeira, abrir um furo aqui na frente e outro lá perto da chave. Para daí servir certinho aqui o comando do Ford. Mas, o tamanho é praticamente igual. O suporte bateu certinho. Parece que foi certinho o medido para ele. E é isso aí. Olha que bonito que vai ficar. Isso aí, pessoal. Então, eu vou fazer aqui as furações. Daqui a pouco eu volto. E eu colocaria ele um pouco mais para trás. Só que eu vou deixar um pouco mais perto da mão para na hora que estiver mexendo com o trator. Não ter que inclinar muito para mexer no comando. É isso aí, pessoal. Então, eu vou fazer aqui as devidas adaptações. E daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal. Então, mais ou menos vai ser assim a furação. Uma das furações vai ser bem perto dessa ponta aqui. Que é mais ou menos da forma que está aqui no bloco de comando. Eu fiz uma marquinha só para poder marcar ele aqui certinho. Então, eu vou começar furando aqui. Depois eu vou passar o parafuso para medir o segundo furo depois lá. E é isso aí. Bom, pessoal. Já fiz um dos furos aqui. O primeiro que eu medi. Daí eu coloquei o bloco de comando aqui debaixo. E medi por baixo o outro furo. Então, eu coloquei o parafuso, rodei, marcou bem ali. Daí peguei a furadeira com a broca fina. Furei de baixo para cima. Daí ficou assim. Agora eu pego as brocas maiores e vou aumentando o furo até ficar igual a isso aqui. E é isso aí, pessoal. Bom, pessoal. Após eu fazer as duas furações, ficou assim. Dá uma furação aqui e a outra furação aqui. Então, bateu certinho aqui e ali. Isso aí, pessoal. Então, vai ficar dessa forma aqui o comando. Então, eu já vou parafusar ele para poder já começar a montar as mangueiras. E é isso aí. Bom, pessoal. Daí ficou assim, ó. Ele parafusado aqui certinho, ó. Olha que bacana. Daí eu falei para vocês. Depois eu vou ver isso aqui na internet. Se eu posso pegar essa válvula, desrosquear e inverter para cima. Ele vai ficar um pouco mais alto. Vai ficar nesse ponto aqui, ó. Então, fica mais fácil do operador mexer com ele. E assim, pessoal. Vou começar a colocar algumas mangueiras. A princípio é a mangueira que vem a pressão do hidráulico ali. Daí a pressão também, o retorno no caso também. E depois eu começo a montar a parte dos kits lá atrás. Depois, por fim, será a adição da chapa para colocar os engates mais para cima. E é isso aí. Bom, pessoal. Estou vendo aqui o seguinte, ó. Tem aquela mangueira ali que é original, velha. E eu vou pegar e vou trocar por uma dessas. Que estava no comando quando estava no Ford 4600. Daí fica o negócio 100%. Vou retirar aquela mangueira dali e vou colocar essa mangueira nova. Ela é um pouquinho mais comprida, mas eu faço uma curvinha ali. E é isso aí. Bom, pessoal. Comecei a montar aqui as mangueiras no comando. Só que eu estava quase fazendo errado. O comando original, pessoal. A válvula de pressão ficava do lado oposto. Ou seja, o óleo subia daquele lado ali. Esse comando, pessoal. A válvula de alívio do comando fica desse lado aqui, ó. Então eu vou ter que pegar a mangueira e entrar o óleo por aqui. Esse ponto aqui. E o retorno será naquele outro ponto lá. Naquele ponto lá. Então essa é uma diferencinha que teve. É o lado oposto da ligação. Mas do restante, pessoal. Tudo 100%. Bom, pessoal. Então vai ficando mais ou menos assim o comando, ó. E eu vou ligar os dois comandos antigos. Nessa fileira aqui de fora. E os dois novos. Aqui na fileira de dentro. Então aqui tá sem um nip aqui. Porque o burro aqui pegou e colocou um nip. Deixou um nip antes de colocar a mangueira. Daí não tem espaço. Pra você mover a chave. Daí eu removi esse nip. Para apertar aquela mangueira de lá. E agora eu creio que vou ter que remover essa mangueira. Pra poder apertar aqui de dentro. Então lembre-se. Vai colocando um nip do canto pra cá. Daí não tem problema de espaço. Porque olha aqui, ó. Comandinho aqui. Aqui é a chave 25. Mas mesmo com a 24 lá. É... Não tem espaço pra você mexer a chave. Então vai colocando um nip. Depois eu rosquei a mangueira. No caso eu deixei porque já tava posto no comando. Agora se for um comando novo. Vai colocando de lá pra cá. E vai roscando um por um. Isso é, pessoal. Então... Temos aqui duas mangueiras. A terceira aqui. E a quarta aqui em cima. Daí eu já passei a outra mangueira nova aqui. Bem no canto lá perto do freio de mão lá. Então tem espacinho pra mais uma mangueira. Daí vai ficar 100%. Bom, pessoal. A ideia da chapa do suporte é assim, ó. Cortei uma outra chapa. Fiz duas furações. E vou soldar aqui. Então os comandos, os engates vão ficar assim. É... A furação não tá muito bem certinha. Porque eu tenho broca no máximo ali 12mm. E a furação aqui é quase 20mm. Então o resto eu acabei fazendo com a lima de amolar motosserra. Então eu vou soldar aqui. As mangueiras aqui, pessoal. Está mais ou menos dessa forma aqui. Ainda falta acabar de... Eu tô só ajeitando só. Pra depois colocar o enforca-gato. E manter dessa forma assim. Passa lá por debaixo. Sobe lá pelo freio de mão. E vai aqui pra trás. Então essa é a ideia. Tá todas as mangueiras aqui. Agora eu vou soldar o suporte. E daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco eu não sei. Porque tá escurecendo já. Talvez a gente volte amanhã. Bom, pessoal. Fiz a solda aqui, ó. Com essa forma aqui, ó. O suporte. Daí vai naquela furação ali. E ficará nesse ponto aqui mais ou menos. Eu vou passar uma tinta aqui. Daí amanhã a gente acaba de montar aqui o resto do... De nossa armação aqui. E é isso aí. Bom, pessoal. Ontem eu passei uma pinturinha aqui no suporte que eu fiz. Então ficou dessa forma aqui, ó. Pra ficar um pouco mais bonitinho no trator. Pra não ficar enferrujando. E é isso aí. Daí, pessoal. Agora tá aqui os engates hidráulicos. E também vamos colocar os nipes. Que faz a conexão entre o engate hidráulico e o terminal da mangueira. Aqui, pessoal. Eu posso ver da rosca só nessa parte aqui. Que é a parte que rosquei aqui no nip. É... A rosca aqui, pessoal. Ela costuma ter... Costuma não. Ela é meio que uma forma cônica. Ou seja, a rosca aqui do final dele. É um pouquinho... Com o diâmetro maior do que a rosca interna. Dessa forma, em teoria. Ele veda o óleo. Com essa pressão que ele faz entre uma rosca e a outra. Ou seja, aqui na ponta o diâmetro é um pouquinho menor. E aqui é um pouquinho maior o diâmetro. Então... Ele faz esse aperto e veda. Porém, eu passo a veda rosca por garantia. Já a outra parte do nip. Não precisa passar a veda rosca. Porque ele veda por aqui, ó. Nesse bico aqui. Se você não amassou ele nem nada, ele vai dar 100%. Ele faz a pressão ali com o terminal. E é isso aí, pessoal. Então, a gente vai fazer a montagem aqui dos... Dos nips aqui nos terminais. Esses terminais, pessoal. Esses quatro terminais é o que estavam no Ford 4600. Porque é mais novo do que o que tava aqui. Então, eu vou colocar ele por garantia. Tá novinho. Então, não tem risco de ficar pingando óleo depois. Isso aí, pessoal. Vou fazer a montagem aqui dos nips ali. Daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal. Então, a ideia é mais ou menos assim, ó. Já montei o primeiro engate aqui embaixo, ó. Então, esse que tá com o nip antigo, o nip antigo é um pouquinho mais comprido do que o nip novo. Então, esses de baixo, eles tinham uma... Tinha essa arruela para dar o apoio certinho aqui. O aperto certinho. Então, você chega certinho o aperto aqui. E ele dá uma pressionada contra a chapa. Então, ele fica bem firme aqui, ó. Contra a chapa. Ela roda, porém tá firme. Então, os dois nips antigos, segue essa ideia. Tem duas arruelas. Normalmente, ela é uma arruela mais fina e uma mais grossa. Isso é para poder calibrar. Se caso ficasse frouxo, o cara colocava duas arruelas mais grossas. Então, já os nips mais... Os nips novo... Deixa eu colocar aqui, do lado aqui, ó. Ó, tá a diferencinha. Cerca de um milímetro e pouco. Então, o nip novo não precisa de duas arruelas. Pelo que eu fiz o teste, com uma só, já dá o aperto. Então, é isso aí, pessoal. Então, eu vou começar a montar aqui. Acabar de montar certinho a armação aqui. E daqui a pouco, a gente volta. Ah, só lembrando que as duas mangueiras velhas. Vão ficar embaixo. E as duas mangueiras novas vão ficar em cima. Daí, na hora de ligar no implemento, é só lembrar dessa ordem que eu fiz. Lá no comando lá, ó. O comando da direita são as duas de baixo. E o comando da esquerda são as duas de cima. Bom, pessoal. Após a montagem aqui dos engates, ó. Ficou dessa forma aí. Aqui em cima eu falei que ia só uma arruela. Só que acabou não precisando de ir nenhuma arruela. Por quê? Se eu colocasse uma arruela aqui, não daria aperto aqui no engate. Então, ele ficou simplesmente um nip apertado aqui contra a chapa. E aí, ó. Ficou bem firme, ó. E os de baixo, que eram os nips maiores. Tem a arruela de calço aqui, que também ficou bem firme. E ficou dessa forma aí, pessoal. As mangueiras estão passando por debaixo do braço do hidráulico. O braço aqui, ele tá quase que no ponto mais baixo dele. E fica dessa forma aqui, ó. Se eu levantar aqui o levante, ó. Ele só vai relar lá quando abaixar 100% no chão. Então, essa é a ideia. Vocês podem ver? Ele não ficou forçando, ó. Deixa eu ligar a iluminação. Olha lá. Dá pra poder ver, ó. Ele tá bem... Só encostando bem de levinho ali. E é isso aí. Então, essa foi a nossa montagem aqui do comando duplo no Ford. Ainda falta colocar os enforca-gato ali na frente. Pra ficar 100%. Daí, daqui a pouco eu coloco e fecho o vídeo. E é isso aí. Bom, pessoal. Pra poder fechar aqui o vídeo do comando duplo no Ford 5610. Já passou vários dias. Mas, vamos fechar aqui o vídeo. Eu falei que faltava colocar os enforca-gatos aqui nas mangueiras. Pra poder ficar um serviço mais bem acabadinho possível. Sem aquelas mangueiras espalhadas de qualquer jeito. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Pra ficar uma coisa bem firme. As mangueiras vêm aqui por baixo. Coloquei a mangueira do retorno. Que vai lá atrás do banco. Por último. Porque ela futuramente tem um segundo propósito. É... Que eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como colocar a mangueira. Para fazer a instalação. Para funcionar o comando juntamente com o hidráulico. Então, por isso que ela está por último lá. Então, tem um segundo propósito. É... O suporte, pessoal. Eu fiz um suporte com uma chapa aqui, ó. Que ele é preso por esse parafuso aqui. Desce por detrás da mangueira. Por debaixo, quer dizer. E faz em forma de U. Aqui por dentro. Dessa forma aí, ó. Fica preso. E não fica incomodando. Não vai ter risco de pegar no pneu. E fica bem mais organizado. Lá atrás, pessoal. Está amarrado com enforca-gato lá atrás. Naquela furação do estribo lá. E também com uma... Um cabo metálico de cobertura plástica. Mais conhecido como cabo... Elétrico de 10 milímetros. E cobre maciço. Daí, pessoal. As mangueiras passam por detrás do freio de mão. E saem aqui em cima. Atrás do freio de mão. Então, aqui não pega nada. Não incomoda nada o freio de mão. Funciona normalzinho. Se fosse colocar mais duas mangueiras para um comando triplo. Eu não sei se teríamos espaço. Mas, enfim. Daí, pessoal. Aqui atrás ficou dessa forma aqui, ó. Comprei os dois plugs que estavam faltando aqui. Então, esses dois plugs da tampa preta correspondem ao comando de dentro aqui, ó. E os dois plugs da tampa alaranjada correspondem ao comando de fora. E é isso aí. Ficou dessa forma bem montadinha aqui, bonitinho. Sem ficar enchendo o saco. É... Aqui, pessoal. No hidráulico. A única mangueira que rela um pouquinho é essa mangueira aqui. Porém, ela rela quando abaixa o hidráulico no último. E também é só essa parte do eixo aqui que rela. Ele não vai ficar forçando para baixo. Só isso. Do resto está tudo certinho, pessoal. É isso aí, pessoal. Então, essa foi a montagem aqui do nosso comando duplo no Ford 5610. É... Qualquer dúvida, pessoal. Sugestão. Deixe nos comentários. Se possível, eu respondo. Para quem quer mais informações sobre os tratores Ford, com relação a manuais, catálogos de peças, acessem fordetratores.com e acessem a aba de catálogos. Lá vocês vão ver várias informações que eu publiquei até o momento. Quem quiser compartilhar alguma coisa comigo para publicar no site, me manda um e-mail ou senão me manda uma mensagem no Instagram. E esse é, pessoal. Quem não foi inscrito, também se inscreve no canal. É isso aí, pessoal. Falou, valeu, fui. Até mais. E aí, pessoal. Vamos lá.